Fala galera, beleza? Pessoal, foi prorrogado o Mega Bazar na Outlet Pier 7, toda a parte de confecção pela metade do preço, 50% de desconto galera, ó, jaqueta da Kicksilver. Começa agora quinta-feira, dia 25 até dia 28, domingo. Todos os tênis da Oakley na promoção, tênis por 100 reais galera, vou mostrar tudo pra vocês, já fortalece no like, ó, bastante coisa legal, camiseta, moletom, vou mostrar tudo galera. Se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal, certo? Confere aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui alguns modelos de 100 reais, até separei aqui algumas cores, eu até separei o meu, olha que top esse modelo, pra usar durante o dia a dia 100 reais, 99,90, nessa pegada mais baixinho, né, ele lembra bastante os modelos da linha SB, ó. Olha que lindo esse azul marinho, então tem várias cores, esse branco, e o couro dele é bem bacana galera, esse material ele é bem facinho de limpar, tá vendo, ó, não é aquele puxado mais pro têxtil, né, esse é aquele mais fácil de limpar, olha esse azul que lindo. Bem bacana mesmo, ele é naquela pegada da linha SB galera, a marca Mormail, a marca Relic, também top demais, já usei bastante essa marca, olha o preto que top, 99,90 galera, olha que legal, precinho demais. Vou mostrar pra vocês ali que tem outras cores, não, na verdade tem outros modelos, que nem o modelo midi, ó, tem esse aqui com o entressola com detalhe, ó, cano alto, tá vendo, ó, pra quem gosta. Então qualquer modelo da marca Mormail, tem alguns infantis aqui, por 99,90 galera, é isso. Ó pessoal, os modelos de tênis da Oakley, no precinho, olha aqui galera, todos os modelos, dependente se for novo, modelo mais antigo, 499,90. Fleck 2, esse modelo tá 900, tabelado, 850, 900, em todos os lugares, no shopping, essa faixa de valor. Em comemoração aos 31 anos aí da Pier 7, todos os modelos por 499,90. Olha essa aqui, ó, inclusive eu tô com a minha aqui, essa aqui é edição limitada. É, Fleck 2 Skin Pele de Cobra, ó, vocês perguntam demais, no precinho. Olha aqui galera, Fleck 365, camuflado, modelo bem procurado, novas cores da Half-Track Low 2, 499. Qualquer modelo que vocês verem aqui na loja, 499. Tem alguns que tá 950, como o novo modelo da Fleck 365 nº 2, ó, esse aqui 700, vai ser 499. Os modelos de 950 por 499, olha esse, ó, 750, Fleck 365 aqui, ó. Esse aqui tá 950, galera, é novo modelo da Oakley, Fleck 365 nº 2, 499 também. Todas as cores da Half-Track, ó, as cores da Fleck 365 camuflado, essa preta é linda demais. Até no plástico aqui galera, porque tem alguns modelos que, como fica exposto, suja, né. Então tá com o plastiquinho, mas é isso, qualquer modelo que vocês verem aqui, pode vir entre quinta a domingo, vai sair 499. Os modelos midi, aqui, ó, outras cores também da Fleck, essa aqui é a Fleck 365 nº 2, que mudou o logo, né, que era na parte de trás, agora ficou na parte central. Ó, a cor bege também tá top, né, khaki. Qualquer modelo de tênis da Oakley, ó, tá até na etiqueta, ó, 750, tá vendo, vai sair 499. E pode falar que viu pelo canal, galera, vou mostrar pra vocês aqui os preços dos moletons, camiseta, tudo no precinho, muito top. Tem outras marcas de tênis também, porém não entrou na promoção, ó, é isso. Ó, pessoal, olha a quantidade de camisetas, aqui é só uma parte da loja, tem outro andar lá em cima, aqui são peças sem detalhes, tá, é, peças novas, alguns de coleção nova, ó. Que nem tem alguns modelos aqui de R$119,90, tipo os da Kicksilver, metade do preço R$59,90. Então qualquer modelo, da parte de confecção, dependente de ser coleção nova ou antiga, pela metade do preço. Tem várias peças, ó, Kicksilver, tem Lost, algumas da MCG também, tudo na promoção. Então esse mega bazar em comemoração aí aos 31 anos, né, da loja Pier 7, ó. Ó, diversos modelos de camiseta, olha a quantidade, a Tony Calder tem bastante também. Ó, pessoal, essa da HD. Então eu acho que foi uma das mais em conta, a outra eu encontrei por R$22,00, aqui eu encontrei, ó, por R$59,90, ela vai ficar R$29,90, ó. Marca HD, uma marca top também. Ó, e tem bastante coisa, ó. Questão de estampas, olha essa aqui da Tony Calder, é linda demais, pra quem gosta dessa marca, tem várias estampas também. Kicksilver, tem bastante coisa legal. Tem hippie-cour também, é só abrir pra vocês verem a estampa, ó. Da hora, né, ó. A parte de trás, pra quem gosta, ó. Tem o login na parte da frente. Vocês perguntam bastante, tem várias cores também de Tony Calder, ó. Isso aí, na faixa dos 54, essa aqui, ó. É isso, show. Ó, pessoal, olha essa jaqueta da Oakley. Muito, muito top. Jaquetão mesmo, né, aqueles bobojaco. Puffet. Vê, ó, metade do preço, ó. R$7,99, vai sair R$3,99, galera. Uma jaqueta dessa, um preço de moletom. De verdade, ó. Aí tem MCD, tem bastante... Ó, esse aqui é um Gola Careca, ó. Tem várias opções também de MCD, que eu vi aqui. Kicksilver, ó. Vou mostrar pra vocês na etiqueta. Metade do preço, pode olhar, ó. R$299, vai sair R$149,90, né. MCD, vocês podem olhar em todas as etiquetas, vai estar pela metade do preço. Coleção nova, as mais antigas, ó. E se... Tá vendo, ó. R$175,00. Então tem várias estampas, várias cores. E o bacana também é que os jacos também entrou, né, galera. Então tem Kicksilver, MCD, Oakley, que vocês pedem bastante. Ó, essa da MCD tá top. Ripcord, uma marca também das antigas, muito top de surf. Ó. E o bacana também é no masculino e feminino, tá, galera. Ó, da Oakley também, vocês perguntam bastante. Essa é top, hein. Ó, é da mesma edição da jaqueta, né, que tem o R$7,05 na parte de trás. Ó. Muito, muito top mesmo. Kicksilver. Tem bastante da Kicksilver também. Então, eu encontrei aqui, deixa eu ver. Na faixa de R$149,90 da Kicksilver. Moletom top, né. Esse modelo é canguru, ele é de touca. Não tem o zíper, né. Só com o capuz. Esse aqui, ó. Tem um detalhe na touca, na manga também, ó. R$2,99,90. Fica R$149,90. Ó, pessoal. Mais opções aqui. Tá vendo, ó. Kicksilver. Vou mostrar pra vocês, ó. Os jacos que tem aqui, ó. Só os mais top. Kicksilver, letreira, vocês pedem bastante. Se liga. Ó, metade do preço. R$4,99. Jaquetão da Kicksilver. Os modelos aqui são caros. O pessoal que acompanha a marca sabe, ó. Ó, o McD. Aquele outro da Oakland. Outro aqui, ó. Top. Esse aqui tá show. Os detalhezinhos amarelo. Muito top. Toda a parte de confecção, 50%. Corta-vento. Lá em cima encontrei corta-vento, galera. Por R$99,90. Com DF. Ó. São todas peças novas. Coleção nova. MCD. Vocês pedem demais, demais mesmo. Olha aí, ó. Lost também. Tem bastante coisa. Metade do preço. Você vê na etiqueta aqui. R$400. Menos 50%. Fica R$200,00. Ó. E tem bastante coisa. Várias opções. Aqui desse outro lado também tem bastante coisa. Ó. Ó. Pra vocês, tem uma base mesmo. Chegar aqui na loja. Pode falar que viu pelo canal também. Fortalece demais, né? Ó. Ok. Esse aqui tá lindo, hein? Detalhe do bolso. Ó. MCD. E é isso, galera. Tem bastante opções. Aqui, pessoal. Qualquer peça R$99,90 dessas araras. Aqui eu encontrei que nessa aqui, ó. Da Oakley. É uma peça mais simples. Sem muitas estampas. Mais básico. Nesse tom de cor R$99,90. Gola careca da Oakley. Top. Precinho bacana. E eu separei o meu, galera. Da Rui. Eu gosto demais. Se liga nesse moletom. R$99,90. Ó o acabamento. Top demais. E tem várias cores, ó. Ó esse azul. Que lindo. Bastante coisa mesmo, ó. Da Rui. E dessa marca aqui também que é top. Da Vagon. Eu vi um aqui, galera. Deixa eu ver se ele tá aqui. É um verde. Muito top. Sem palavras. Esse aqui, ó. Lindão. Olha o acabamento disso aqui. Um moletom grosso. R$99,90. Galera. Oportunidade, hein, ó. Esses aqui já tá, né, com desconto R$99,90. Eles não entram pela metade do preço. Já tá com desconto. Calças todas também R$99,90 de moletom. Calças boas, ó. Tem da Rui. Tem da Vagon. Encontrei até de Sarge aqui por R$99,90. Porém, o tom de cor diferente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí, ó. Então tem esse tom de mescla. Assim, galera. Sarge, ó. R$99,90. Esse tom puxado um bege, um ferrugem, né, ó. Mas no preço bacana. E tem essas opções aqui. Toda essa arara saindo por R$99,90. Tanto os moletom, quanto na blusa, quanto nas calças. Ó, pessoal. Bermuda de água. Encontrei aqui, galera. É... Na faixa dos R$79,90 da HD. Encontrei da Tony Country, Oakley, MCG, Lost. Tem várias opções de bermuda. R$99,90, né. Porque tem algumas que tá R$199,90. É pela metade, fica R$99,90. Ó, combina até com o meu tênis, essa berma da Lost. Ó, HD, R$79,90. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Tem essa aqui, ó. Uma Tony Country branca. Ó. R$199,90 pela metade do preço, né. 50% R$99,90. Ó, diversas marcas. Tem Hurley, Hipcore também. Tem bastante coisa legal. Tony Country. Ó. Pra quem gosta de bermuda de água, né. Essas Tactel. Precinho bem bacana. Ó, esse aqui é diferente, hein, da Tony Country. Ó. Vi que tem bastante MCG, Lost, que são marcas que vocês pedem bastante pra me mostrar, galera. Ó. Metade do preço. Calcula aí, galera. Tem algumas que... Muitas opções aqui a gente acaba se perdendo. Mas é isso, ó. Tem bastante coisa legal. Ó, pessoal. Aqui tem a parte pras mulheres. Gostaria pra sua namorada, pra sua esposa. Pra dar de presente também. Um preço bacana. Até o feminino também entrou na promoção. Ó. R$79,90. Vai ficar... Metade do preço. R$39,90. E tem várias marcas. Que silver. Encontrei. Essa Rocks tem bastante. Tony Country. Camisetas boas de algodão, ó. Várias opções. Os moletons também entrou. A parte feminina também entrou com 50% de desconto. Então tem bastante opção. Vou mostrar pra vocês ali. Ó. Ó. Jaqueta. Tem os monés ali também. Porém não entrou na promoção. Mas tem várias opções. Vou correr ali pra mostrar pra vocês. Vamos mostrar aqui o valor desse moletom. Pra vocês verem, ó. R$99,90. Moletom da Rush. Ó esse aqui, ó. Com capuz. Vamos ver. Ó. Também sai R$99,90. Tá vendo? Tudo no precinho muito bom, galera. E é isso. Essa parte aqui no feminino. Ó pessoal. Os bonés. Bastante opção. Tem Oakland, Nike, MCG, Kick Silver. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, galera. De compartilhar esse vídeo. Ó. Várias opções. Deixar seu like. Se você não se inscreva. Certo? Fica com Deus. Valeu. É nóis. Fica com Deus.